Canal Bernardo 80, Desenvolvimento Pessoal e Temas Variados Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Albert Schweiser, para reflexão sobre este tema vejamos. 7 citações sobre a importância do exemplo no comportamento do ser humano. 1. Você pode fazer um sermão melhor com sua vida do que com os seus lábios. 2. Oliver Goldsmith Dois homens superior é aquele que começa por pôr em prática as suas palavras e em seguida fala de acordo com as suas ações. Confúcio 3. Não te digas filósofo nunca, nem fales em máximas na presença de ignorantes, mas ende de acordo com essas máximas. Assim, no banquete, não ensines como é preciso comer, mas come de maneira conveniente. Epiteto 4. Quem perde o respeito por si mesmo, já não pode mais, também como homem do conhecimento, comandar, conduzir, a menos que quisesse converter-se em grande mentiroso. Merche 5. Procura limpar a vasilha antes de lançar nela seja o que for, quer dizer, antes de pregar a virtude, reforma os teus costumes. Epiteto 6. Antes de tentar arrumar o mundo, tente arrumar seu próprio quarto. Bill Gates 7. O exemplo é a escola da humanidade e só nela os homens poderão aprender. Edmund Bach A Bíblia para o Milhão O que os ricos sabem e não contam Fruto da experiência dos maiores empreendedores e investidores do mundo, o livro A Bíblia para o Milhão é um manual completo para todos aqueles que querem iniciar a jornada rumo ao primeiro milhão. Dividido em 32 capítulos totalmente práticos, o livro lhe ensinará passo a passo todas as estratégias e técnicas que você precisa saber para 1. Empreender no mundo atual 2. Investir como os milionários 3. Vender qualquer produto a qualquer pessoa 4. Desenvolver toda a sua inteligência emocional 5. Dominar a comunicação com pessoas 6. Influenciar e persuadir de forma eficaz 7. Encontrar o mentor ideal 8. Aumentar sua produtividade 9. Liderar e motivar uma equipe 10. Assumir riscos calculados 11. Negociar como um mestre 12. Conquistar a liberdade O que você encontrará no livro Como funciona a mente dos campeões Descubra quais são as 12 principais características que as pessoas de sucesso têm em comum e o que você precisa fazer para conquistar também Quais são os pilares para o sucesso Aprenda tudo sobre as 15 principais habilidades dos milionários que começaram do zero Como ganhar muito dinheiro Tudo o que você precisa saber sobre os 3 grandes pilares que os ricos utilizam para a construção de riqueza Como dar o primeiro passo Um passo a passo com tudo o que você precisa fazer para iniciar a sua jornada rumo ao primeiro milhão Mude a sua vida a partir de um clique um clique e uma decisão Adquira já a bíblia para o milhão por apenas 59 reais com 90 centavos ou em 6 vezes de apenas 10 reais com 86 centavos Através do link abaixo e mude sua vida Tchau Obrigado.